A armadilha que pode destruir o lulismo, o Lula em perigo e sua queda é certa. No vídeo de hoje vamos explicar para você por que, que diferente de muitos youtubers e de muitas pessoas, eu vejo a fraqueza do Lula. Eu vejo um Lula doente, eu vejo um Lula fraco, eu vejo o governo Lula, o regime Lula, morto, que esqueceram de enterrar. E vou explicar para você detalhadamente por que eu vejo esse governo completamente morto e esqueceram de enterrar. Você vai entender. Vá no comentário antes de qualquer coisa e coloca ali. Se você acredita que o governo Lula está forte, coloca um. Se você, na sua opinião, o governo Lula está muito fraco, bota o dois. O que eu vejo é um governo super fraco fazendo, criando uma narrativa para mostrar que ele ainda está forte. Quer dizer, ele quer morrer gritando. Então nós precisamos abrir a mente, abrir os nossos olhos, colocar os óculos de Josué e Caleb para ver o que realmente está acontecendo no nosso Brasil. E no vídeo de hoje você vai entender muita coisa. Antes de qualquer coisa, nós estamos aí tentando bater o recorde. O nosso recorde são 39 mil compartilhações. Vocês compartilharam todos os vídeos da semana 39 mil vezes. Quer dizer, você jogou lá no WhatsApp do tio, da tia, jogou no WhatsApp do avó, do grupo disso, grupo daquilo. Joga lá em todos os grupos de WhatsApp, grupos de Telegram. Você que está no Facebook, chegando a esses 300 mil inscritos, bota aqueles grupos gigantes de Facebook. Vamos bater o nosso recorde aí, contando com você. Meu nome é Fábio. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, dê essa força para a gente. Falamos aqui sobre a política brasileira. Falamos sobre geopolítica. Falamos sobre o mundo. Aqui nos Estados Unidos, isso é uma matéria agora que vou comentar com você, que também faz o Lula tremer. É que tudo agora indica que sim, é uma possibilidade real do presidente Donald Trump ganhar em 2024. E está todo mundo com medo. Está todo mundo com medo disso. Vamos falar sobre isso, que o Lula está cagando de medo. Tem o Poi o Carvajal aqui, que o Lula já está cagando de medo. E o Lula está aí, desesperado, porque é pedrada atrás de pedrada. Se você quiser ajudar com o nosso pix, está aí, vidagringapix.gmail.com Então vamos direto ao assunto para você entender. Por que a gente está vendo, na minha opinião, e você pode discordar, você tem todo jeito de discordar, é que o Lula cria uma narrativa de estar forte, mas na verdade ele está fraco. E aí tem várias pessoas que entram aqui no canal e ficam... Cadê a oposição? O Fábio fica falando de oposição. O Fábio é inocente. Olha aí, está todo mundo sendo preso. Olha isso. Quer dizer, existem sim algumas pessoas sendo presas. Existem sim algumas injustiças acontecendo. Nós sabemos disso. Mas isso faz o Lula forte? Eu vou fazer uma pergunta para você. Se o Lula está forte, como você pensa, você que está aqui no comentário falando baboseira, então você me explica isso aqui. Eu quero que vocês me expliquem isso aqui, se o Lula está forte. Eu quero uma explicação, né? Já que você acha que o Lula está forte, me explica isso aqui. Nas redes sociais e no meu estado. Aliás, eu não me elejo nem para a síndica do meu prédio. Porque no meu prédio são 20 andares, são 20 apartamentos. Dos 20, só três eu acho que ainda conversam comigo. Não tem problema. Eu falo assim, hoje no meu estado eu não sou mais chamada nem para jantar, nem para batizado, nem para casamento, para nada. Não tem problema. Eu já estou cancelada. Como é que é? Ela já está cancelada. A ministra do Lula, de acordo com algumas pessoas, o Lula está forte. Mas esse Lula fortão, o presidente popular que não tem popularidade, ele está aí, fortão, mas a sua ministra, ela confessa. Vou repetir. Conta de novo para você não dizer que você não ouviu direito. Você não consegue se eleger para quê? Espera aí. É bom quando ela fala, né? Como é que é? Estelada nas redes sociais e no meu estado. Aliás, eu não me elejo nem para a síndica do meu prédio. Nem para a síndica de prédio. Ela não consegue se eleger nem para a síndica de prédio. Aí eu mostrei isso aqui hoje pela manhã, no nosso vídeo das seis da manhã. Vou mostrar de novo. Eu esqueci. Eu tenho que jogar esse vídeo lá no nosso grupo para você compartilhar com o pessoal. Olha o que a mídia falou. A mídia chamou o Lula de maluco. Olha isso aqui. Lucas, para mim, maluco é quem está desconectado com a realidade. A gente teve na Amazônia o mês de junho com mais queimadas em 16 anos no governo Lula. Esse é o mês de junho com mais queimadas na Amazônia nos últimos 16 anos. Então, o Lula estava dizendo que nós nos livramos os malucos. E agora nós vamos ajudar o verde, a Amazônia, etc. Aí a mulher falou assim, o maluco é você, Lula. Você é maluco. Você está fora de uma realidade. Você está dizendo que tirou os malucos, Mas agora a destruição do meio ambiente está muito maior do que antes. Nós temos agora uma destruição maior nos últimos 16 anos. A mídia chamando o Lula de maluco. Espera aí. Mas o Lula está tão forte. E se ele está tão forte, por que a Globo, a CNN, toda a mídia está falando mal dele? Até a Globo, que recebe 58% da grana, está falando mal dele. Por que será? Ah, mas o Lula está forte, de acordo com algumas pessoas. O Lula está fortão. O Lula está forte. Então, olha só essa matéria que eu quero mostrar para você. Vamos seguir aqui para a gente mostrar bastante matérias para você entender qual é a jogada. Olha isso aqui. Análise. Trump tem chances reais de vencer as eleições presidenciais em 2024. Agora, para comigo e pensa. Você acha que se o presidente Donald Trump ganhar as eleições, você não acha que pode mudar todo o cenário político brasileiro e até mesmo o presidente Bolsonaro voltar como candidato em 2026? Você não acha que com o presidente Donald Trump eleito, a situação política, geopolítica muda totalmente? E agora você coloca no contexto que isso aqui é CNN, que não gosta do Trump, que não gosta da direita. A CNN tendo de dizer que, olha, pessoal, é uma realidade. O Trump pode ganhar. Está entendendo o perigo que Biden está correndo? Como é que o Biden... O Biden também, né? O Biden e o Lula estão. Então, entenda isso aqui. O Biden vai se encontrar com o Lula agora, porque parece que, de repente, muitas pessoas estão dizendo que o Poe, de repente, já até falou. O Biden vai usar isso como um trunfo para poder se aproximar ao Lula e fazer com que o Lula faça o que ele quer. Já estão falando por aí. Olha isso aqui. Moraes manda Lula apresentar plano para sem teto em 120 dias. Ah, mas, Fábio, quando era o Bolsonaro era 48 horas. Ah, Fábio, quando era o Bolsonaro era 5 dias. Concordo. Mas você esperava que o Alexandre de Moraes falasse para o Lula fazer algo em 120 dias? Entendeu? Você já começa a ver o Alexandre de Moraes apontando o canhão para o Lula. Eu falei para você que isso iria acontecer. Mas vamos lá, que a gente nem começou ainda. A gente está só aqui botando pontos para você ver. Tem base sólida no Congresso. Governo Lula ainda depende do centrão. Interessante. Interessante. Fogo amigo de Silveira mina a relação de Pátres com Lula. Olha. Apontam petistas. Interessante, não é? A ausência de base e falhas na articulação política deixa o agenda do governo nas mãos do Congresso. Ou do centrão. Né? Aliados sugerem a Lula reforma ministerial mais ampla para acomodar o centrão. Então o que acontece? Aqui a gente para e a gente vai bater um papo sobre isso. Vamos lá. O que acontece? O que as pessoas estão usando em base para dizer que o PT está forte é dizer que o PT tem um centrão. É dizer que eles fizeram uma reforma tributária e passou. Então o Lula ganhou. As pessoas não conseguem diferenciar. Cara, se você não consegue entender que o Brasil são três pilares, você não entende da política brasileira. Você não entende. A base para você entender a política brasileira, a base das bases. Você vai começar hoje a aula de política. Qual é a primeira aula? Brasil, três pilares. Socialistas, comunistas, globalista, tucano, direita limpinha, esquerda limpinha, centro-esquerda, centro-direita, centrão. Globalismo é establishment. Sistema é aquilo ali. E logo nós, os conservadores e a direita. São essas três bases. Então você tem que entender que o governo Lula está com o comunismo. Ele disse que é uma honra ser chamado de comunismo. Querer não é poder. Ele sempre quis. Ele sempre quis fazer do Brasil um comunismo. Mas nunca teve o poder para fazê-lo. O Lula se arrepende de nunca ter conseguido ter penetrado nas forças armadas e dominado as forças armadas. Porque se tivesse, a Dilma não teria caído. E o Lula nunca teria saído do poder. Porque quem estava por trás da Dilma era o Lula. Então a gente sabe disso. Então nós sabemos disso. Então nós temos que entender o que acontece. O Lula é o comunismo. A Suprema Corte, o sistema econômico, o Estado. Isso é globalista. Então, por exemplo, muitas pessoas falavam assim para mim. Olha só, escuta o que eu estou falando para você. Muitas pessoas têm uma tese de que quando o Lula foi escolhido para presidente pelo sistema, o sistema se juntou ao comunismo para derrotar o bolsonarismo, eles falaram assim, Lula, você vai ser o presidente, mas nós colocaremos um dos nossos para ser o vice. Então o Lula foi como presidente e o Alckmin foi como vice. O Lula não gosta do Alckmin. Nenhum petista. Eu peço que você me mostre um petista que goste do Alckmin. Nenhum. O PT não gosta do Alckmin. A esquerda não gosta do Alckmin. O petista não gosta do Alckmin. O Lula não gosta do Alckmin. A Janja não gosta do Alckmin. Então quem é que desgraça escolher o Alckmin para ser um vice-presidente se ninguém gosta dele, ninguém quis ele, ninguém escolheu ele? O sistema. Lula, você vai ser presidente, mas o Alckmin vai junto. Entendeu a jogada? Entendeu? Então muitas pessoas têm uma tese de que o Lula nem vai ficar até 2026. O Alckmin vai tomar posse. E o Centrão vai ganhar. Muitas pessoas acreditam que o Lula vai acabar, entendeu, tendo algum tipo de doença e terá que sair. Outras pessoas acreditam que ele vai ser impeachment e etc. Então muitas pessoas acreditam que o Alckmin entrará no lugar do Lula. Aí eu pergunto para você, para e pensa. Quem é o Alckmin? O Alckmin é do sistema. O Alckmin é do establishment. O Alckmin é como o Temer. Tá bom. Quem é o Alckmin e o Temer? Ah, eles são do Centrão. Então você, na sua análise, o Lula está mais forte porque ele se aproxima do Centrão. Não é uma armadilha que o Lula está caindo? Aproximação do Lula ao Centrão. Criando ministérios para o Centrão. Fazendo com que o Centrão tenha mais controle do domínio no governo. Ele não está entrando no jogo do Centrão. Então, exatamente como você falava que o Alckmin vai acabar, de repente, sendo presidente, mas o Alckmin é do Centrão. Então, o Lula se aproximando ao Centrão, se vendendo ao Centrão, o Lula não estaria dando muito mais força ao Alckmin do que a si? E você tem que entender. O que o Lula cria? Ah, mas passou o negócio do imposto. Ah, mas passou o negócio da... O que passou, se você observar, não era uma proposta de governo, era uma proposta de Estado. A reforma tributária é Estado. Passou por causa do Estado, não foi por causa do governo. O Lira não é Lula. Agora o pessoal fala, não, mas o Lira é apoiador do Lula porque o Lira falou bem do Lula. Poxa, semana passada o Lira falou bem do Lula. Semana retrasada ele falou bem do Bolsonaro. O Lira era bolsonarista? Nunca foi. O Lira é lulista? Nunca foi. O Lira é do sistema. E o sistema, ele está criando essa armadilha para o Lula. Ele quer entrar nessa jogada. Então entenda, se você acredita na tese de que o Alckmin vai acabar virando presidente, então você tem que acreditar na tese de que se o Centrão aumenta no governo, quer dizer que o Alckmin se torna mais poderoso e não o Lula. Não o Lula. O Lula começa a se perder. O Lula começa a vender a sua alma para o Centrão. Isso se ele tivesse alma. Não acredito que o Lula tenha alma. Mas se tivesse esse regime Lula, ele estaria se vendendo ao Centrão. E o Centrão vai começar com as suas garras a colocar as suas garras em todos os lados. E daqui a pouquinho você vai ter o Lula completamente dominado pelo Centrão. Lembrando a você que o próprio presidente Bolsonaro demorou dois anos para que o Bolsonaro se aproximasse ao Centrão. O Lula fez isso em cinco meses. Cinco meses não aguentou. Nós tivemos números agora assustadores. Números que mostram que Lula está tirando dinheiro da educação. Mostram um rombo de 40 bilhões. Ou seja, é um desespero total do governo Lula. Mas o que o Lula tem agora, quando ele está super forte, super fraco, é mostrar que é forte. E muita gente da direita caindo. Muita gente da direita acreditando que Lula está super forte. Que Lula é invencível. Cara, se o Lula fosse super forte, você teria o ministro do Lula dizendo que eu não ganho nem para síndico de prédio? Você não acha que o Lula, se fosse forte, ele não teria o mínimo de condições de uma ministra dele ganhar como síndica de um prédio de 20 andares? Cadê a força desse presidente? E aí você... Eu estava vendo a matéria aqui, nem sei se ela está aqui, se tiver vai ser interessante. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Eu acho que eu nem botei ela aqui, eu esqueci essa matéria. Mas deixa eu ver se eu encontro aqui para eu botar para você. Porque é uma matéria interessante. Quando é interessante, a gente tem que colocar. Espera aí. Ah, está aqui. Está aqui. Deixa eu mostrar essa matéria aqui para você. Ela é interessante. Ela é interessante. Porque quando você vê jornal de esquerda fazendo isso, você vê que o negócio realmente é interessante. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Isso aqui é do Poder 360. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso. Janja cresce, mas Michele Bolsonaro lidera nas redes sociais. A Michele Bolsonaro lidera em todos os lados. A Janja é outra populista sem população. É outra. Cafona. Então, Cafona, ela já viajou para mais lugares do que a Michele Bolsonaro em quatro anos. Em sete meses de governo, de desgoverno Lula, ela já viajou regime. Eu tenho que me acostumar a chamar o petismo de regime petista. Sempre a gente tem que usar a palavra regime petista. Porque assim são os regimes fascistas. Regime fascista. Então, a gente tem que usar regime petista. Regime do Lula. Ela já viajou em sete meses para mais lugares do que a Michele Bolsonaro em quatro anos. Só gastando. E a popularidade? Não tem como pegar, Michele. Ué, mas o Lula não está poderoso? Então, como é que o Lula é tão poderoso e não consegue resolver nada? Já botaram aí que tudo indica que a economia, ela travou. Como eu falei para você, vai ter um crescimento medíocre. E ano que vem, olha lá o rombo. Falei para você, a visão da esquerda é isso. Ela não tem nenhuma capacidade de crescer economia em nenhum lugar. Então, o que a esquerda faz? Ele tem que usar a inteligência da direita, a visão da direita, ou eles acabam. Ou eles criam assim. É o que eu falei para você. Qual a estratégia do Lula? Na sua família, você deve 10 mil reais. Esse mês está vermelho, você deve 10 mil reais. O Lula vai encontrar um cartão de crédito que dá crédito de 20 mil. Você pega 20 mil, você paga todas as suas contas desse mês e te sobrou 10 mil. Aí você vê isso como uma vitória. Caramba, eu estou benzão. Está me sobrando 10 mil. Olha, o Brasil está indo bem. Minha casa está bem. As contas estão todas pagas. E eu agora tenho 10 mil em caixa. Vou gastar. Vou gastar com viagem. Vou gastar com vestido de xadrez. Vou gastar... O vestido parecia uma mesa de piquenique. Mesa de piquenique. Igualzinho. Eu fazia pipa com aquele tipo de roupa ali. Mas tudo bem. Então vai gastando. Aí daqui a pouco chega a conta dos 20 mil do outro cartão de crédito. Então você não estava bem. Você tinha uma sensação de estar bem. A esquerda é isso. Ela arromba o país, faz um rombo no país e paga as contas devendo. Quer dizer, você tira do almoço para comprar a janta e engana as pessoas. Entendeu? Então é isso que eles fazem. Só que esse buraco a hora chega para pagar. Quando chega, aí rebenta com tudo. Então o Lula, ele vai tentando fazer com que isso demore cada vez mais. Essa é a jogada. Cara, o Lula está fraco. Entenda isso. E doente também. Vamos lá. Vamos fazer um giro aqui para você entender tudo que a gente está falando. Ucrânia usa drones para atacar prédio na capital da Rússia. Cara, isso aqui é uma situação pesada. O Vladimir Putin, o Putin, esse ditador, ele já falou que agora que está negociando com a África, ele pensa em paz. Olha, começa a ver que o Trump começa a crescer nas pesquisas. O Putin já começa até a pensar em paz. Marinha negocia para finalizar a construção de submarino nuclear. Eu sou totalmente a favor da construção do submarino nuclear brasileiro. Eu acredito, muitas pessoas acreditam que o Brasil já tenha armas nucleares, ou, ao menos, capacidade de produzir armas nucleares. Então, é um assunto interessante. O Brasil precisa disso para que o Brasil tenha mais força. Três suspeitos são mortos durante a ação para encontrar envolvidos. Cara, isso aqui é muito triste. Porque você não viu a mídia falando, você não viu o Flávio Dino. Eu não vi o Flávio Dino falar em nada. Não vi nada. Então, você vê que, à verdade, eles não se preocupam com o povo. Tudo que o PT faz, tudo que esse partido comunista, esse regime comunista faz, é narrativas. São só narrativas. Só narrativas. A ministra do Lula aí, a Simone Steppe, ela nem ficou sabendo que Lula trocou o cara do IB Jaera. O IB Jaera foi trocado e ela nem ficou sabendo. Ou seja, estou completo de respeito às mulheres. O Lula assistiu um pedaço do jogo e disse que saiu porque tinha muita mulher. Completo de respeito à mulher. O Lula abraça o Maduro, diz que a Venezuela é uma democracia. E aí, 33 gays são presos. E a esquerda continua abraçando o Lula. Ou seja, não existe coerência. Eu nunca, na minha vida, conheci um petista que seja inteligente e intelectual. Que seja intelectualmente inteligente. A mim. Não inteligente. Honesto. Desculpa. Você não encontra um petista que seja honesto e intelectual. Não encontra. Todos os petistas que eu conheci até hoje são desonestos e intelectuais. Eles não aceitam ver a verdade. Eles mentem. Eles sabem que você está certo. Eles sabem que o Lula é errado. Eles sabem das coisas que o Lula fez. Mas eles usam a desonestidade intelectual para dizer. O mesmo cara que criticava o Bolsonaro por ter brincado lá, pego o tripé e pedo... Tá, 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 nos petistas. O cara que criticou, perdeu o cabelo, falou aquele monte. E eu concordei. Falei, isso é uma brincadeira que não se deve. Eu acho que Bolsonaro errou. Não se deve brincar assim. Mas era uma brincadeira. Mas eu acho que foi uma brincadeira de mau gosto. Mas essa mesma pessoa que criticou o Bolsonaro, quando o Lula falou que queria extirpar essa gente, o cara falou que ele queria dizer A, B, C. São os tradutores petistas. Você gosta disso? Quem é que tem aqui um tradutor petista? Cara, a melhor coisa do mundo. Você deixa o Lula falar as cagadas que ele tem, a gente tem que subir um hashtag. Fala, Lula. Fala, Lula. Deixa o Lula falar. Deixa o Lula falar. E cada vez que o Lula fala uma cagada, você pega a fala do Lula e você manda para o tradutor petista. Aí você fala para ele, ó. O Lula falou isso. O que ele quis dizer? O cara traz a tradução dele. Não! É que o Lula, ele quis dizer que, não sei, mas o Lula falou. Ele falou, falou, falou assim, ó. Falou. Que extirpar essa... Não, mas ele estava dizendo que não é... Cara, é sensacional. Eu falo todo dia. Todo dia. Eu mando uma do Lula para o cara. Tradutor petista. É interessante. Cadê o petista defender o soldado? Cadê? 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 O cara foi assassinado com um sniper, né? Inacreditável. Que a rota, né, venha prender todas as pessoas. Olha isso aqui. Isso aqui é uma coisa que, às vezes, a direita me surpreende. E eu sei que tem gente que me critica porque o Fábio, ele simplesmente não passa pano para ninguém. Quando a direita erra, o Fábio também complém. E aqui eu não entendo. Deputado propõe projeto que proíbe o uso de celulares no setor de bagagens do aeroporto. Aí o folher. Deputado federal, o capitão Augusto, do PL, propôs um projeto de lei para proibir o uso de celulares e outros dispositivos eletrônicos no setor de bagagens do aeroporto. A proposta tem como objetivo evitar a ação de quadrilhos. Mano, pelo amor de Deus, esse Brasil está virando uma sacanagem. Então, o povo do bem tem que virar refém porque existem quadrilhas atuando no aeroporto. O que você precisa fazer, ô deputado, é ter vergonha na cara e fazer com que o Brasil tenha justiça. E não proibir o cidadão de bem de usar um celular num lugar porque a gente tem que ser refém a bandidos. Que coisa ridícula. Que coisa ridícula de deputado. Quer dizer que eu não posso usar o meu telefone porque tem bandidos na área. Então, vocês têm que prender os bandidos e não fazer com que o povo deixe de usar o celular. Que coisa ridícula. Que coisa, que visão é essa de proibir o povo usar celular? Cara, olha as ideias que às vezes a direita tem. Uma ideia dessa, amanhã, aí o petista vai proíbe você usar celular num jogo de futebol. Aí amanhã proíbe você usar de futebol na praia. Aí amanhã proíbe... Cara, proibição não tem nada a ver com direita. O cara usa o telefone aonde ele quiser. Só não pode usar telefone aonde, obviamente, oferece perigo. Dirigindo, viajando, voando. Entendeu? Mas numa sala de espera você não pode usar o celular. Por quê? Porque tem bandido. Não prende o bandido. Cara, isso me revolta demais, cara. E vai ter gente que vai me criticar dizendo que não. O deputado tá certo. Tem que proibir eu, cidadão de bem, usar o telefone. Porque ele é o deputado certo. Pelo amor de Deus. Dando adeus ao passado. A Ucrânia inicia a obra pra trocar símbolo comunista de monumento histórico. E provoca a ira da Rússia. E tem gente dizendo que a Rússia não é comunista. E tem gente dizendo que o Putin é do bem. E tem gente que saiu do meu canal porque eu dizia que o Putin não presta. Ah, o Putin tá aí abraçado com a Dilma. O Putin tá aí abraçado com o Lula. O Putin tá aí abraçado com a Morin. Então você que ama o Putin, você também deve amar o Lula, meu filho. Porque aí é coerente. Aí é coerente. Motivo de orgulho. Nomeado por Lula, superintendente do INCRA, cita a ocupação do MST como experiência profissional em currículo. Putz, Guilherme. Senhor, como você tá? Eu tava procurando trabalho. Senhor, eu vim aqui pra entrevista. E qual a sua experiência? Eu, por exemplo, eu acho que eu seria um bom trabalhador de entrega porque eu entregava, eu roubava celular. A minha experiência em roubar o celular, eu roubava na esquina e entregava na outra. E isso me deu uma experiência de trabalho. Só falta isso. O cara for fazer um, for numa entrevista no trabalho e dizer que a experiência dele é roubar celular, roubar pipa, roubar gasolina, sei lá. A experiência do cara é essa. Quer dizer, olha a vergonha que é CPT. Olha a vergonha. Dino nega imagens de 8 de janeiro. Por quê? Por quê? Será que o Alexandre de Moraes vai dar 48 horas para o Dino apresentar as imagens? Aí você fala assim, mas Fábio, se o Dino é comunista junto com o Lula e o STF não é petista, por que o STF não obriga o Lula, o Dino, a mostrar as imagens? Porque nessa jogada, se você pensa, quem tá ali por trás de tudo isso não é só o comunismo. O established também tá envolvido. Então tem que ser uma investigação direta. Agora, se mostrarem, se obrigarem o Dino a mostrar, é porque é algo que vai queimar só o Lula. Eu falei pra você desde o começo que a CPMI ia queimar quem? O Lula e o Bolsonaro. Eles iam atacar os dois. Abriram a caixa de Pandora, diz Trump, sob novas acusações. Eu preciso falar mais sobre isso. A CNN mostra que o presidente Donald Trump tem uma real, real chance de ganhar as eleições em 24. Também acredito nisso. Mas o que eles estão tentando fazer agora é deixar o presidente Donald Trump inelegível. Esse é o perigo que a gente tá correndo agora. Guerra está chegando à Rússia, diz Zelensky, após ataque em Moscou. Isso é muito perigoso, tá? Isso é muito perigoso, porque essa guerra é uma guerra que, infelizmente, vai produzir muitos mortos. Muitas pessoas, e eu discordo com eles, eles acham que o Zelensky deveria se entregar. Sempre na história da geopolítica. O país que se entregou, eles viraram escravo e houve um genocídio naquele país. Só você lê a história. Todos que se entregaram, eles perderam muito mais do que se tivesse lutado. Então, a Ucrânia tem que lutar para se defender. O Ocidente tem que apoiar a Ucrânia. Temos que defender e combater o comunismo. Mas isso não quer dizer que vai ser fácil. Isso é uma guerra e muitas pessoas vão se perder. TCU marca julgamento que pode barrar salário de Bolsonaro. O Lula estava preso na cadeia recebendo dinheiro. Só isso que eu tenho para falar. Só isso. Você é o advogado do presidente Bolsonaro? Sou eu, o Fábio. Fábio também é o Bolsonaro, né? O advogado dele também, o nome dele é Fábio. Fábio, você é o advogado do presidente Bolsonaro. O que você tem que fazer na sua defesa? A minha defesa é que o Lula estava preso. Preso por 500 e poucos dias. E ele recebeu o salário. Bolsonaro não está preso. Foi colocado inelegível. E ele, vocês querem tirar o salário. Duplo padrão. Bolsonaro fez muito bem em investir, diz ex-ministro do TSE, sobre 17 milhões. O Bolsonaro, que recebeu o PIX de 17 milhões, investiu esse dinheiro. Eu falei para você. Não fuja. Não tire seu dinheiro da poupança. Pegue esse dinheiro e invista esse dinheiro. Mas o que foi falado? Corra os profetas do caos. Tira o seu dinheiro da poupança. Joga o dinheiro debaixo do colchão. O Lula vai cobrar todo o dinheiro. O Bolsonaro investiu o dinheiro. Por que o Bolsonaro investiu o dinheiro? Porque o Bolsonaro sabe que ele fez um ótimo governo no passado. Ele conseguiu botar o governo no caminho certo. Ainda que o Lula vá fazer um montão de merda, o Lula não vai roubar o seu dinheiro. Entenda isso. Entenda isso. Então é isso aí, galera. Desculpa aí, demorou um pouco. 30 minutos. A gente tenta fazer o nosso vídeo aí em mais ou menos 25. Mas é isso aí. Então, Deus abençoe todos vocês. Que vocês tenham um dia maravilhoso. Vamos começar a destruir essa narrativa de que Lula está forte. Lula está fraco. E nós estamos fortes. A direita nunca esteve tão forte no Brasil. Primeira vez que a direita acordou e foi para a eleição, ela ganhou. A direita é muito forte. Temos os três maiores colégios eleitorais do Brasil. Temos o governo. Zema, Tarcísio e o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. Vamos tentar conquistar 1.500 aí nas eleições municipais. E vamos com tudo para 2026. Tchau, tchau. Vejo vocês no próximo.